Olá, boa tarde, estamos no ar com a LEP TV, primeira edição desta segunda-feira, hoje 16 de outubro de 2023. A unidade escolar Benjamin Batista, localizada na região centro-norte de Teresina, foi reinaugurada. O prédio da escola passou por reforma, ampliação, modernização e climatização. A companhia de desenvolvimento dos... ...do processo de modernização das escolas da rede estadual. Salas climatizadas, laboratório de informática, biblioteca e um espaço de mediação tecnológica. Tudo com o objetivo de facilitar a didática e a metodologia de ensino. Mais uma entrega, uma reforma, ampliação, modernização, climatização, feita e entregue nessa gestão do governador Rafael Fonteles. Uma obra no valor de 1 milhão e 600 mil reais, uma escola que nós estamos preparando para se tornar de tempo integral no próximo ano, que ganha uma nova estrutura para a sua comunidade escolar, uma escola tradicional aqui no centro da cidade. A reforma vai beneficiar os mais de 564 estudantes matriculados na unidade escolar Benjamin Batista. Nós recebemos com muita felicidade, até porque nossos alunos são merecedores de todos esses benefícios que vieram nesses 50 anos de escola. Esse ano nós completamos 50 anos de existência. E essa reforma, com tudo novo, salas de informática, laboratório de criatividade e inovação, rádio escola, sala de mediação, biblioteca, para eles, os alunos, é um presente. E um presente também para a escola. É porque nós somos uma escola que aprova muito no Enem, nos vestibulares, nos seletivos e exames das várias universidades e de outras formas de ingresso no ensino superior. Então, nós recebemos com muita satisfação, com muita alegria e gratidão também, agradecendo ao governo do estado, à Secretaria de Educação, na pessoa do nosso secretário, o doutor Austin Bandeira, ao nosso governador Rafael Fonteles, dando mais incremento na educação pública do estado. A solenidade contou com a presença de parlamentares estaduais. Mais uma escola reformada, mais uma escola entregue à comunidade. É uma escola moderna, com biblioteca, com laboratório, salas climatizadas. São escolas que o governador idealiza levar para todo o estado do Piauí. Em torno de 500 escolas no Piauí, nós temos aí já em torno de 150, pelo menos, nesses quatro anos de gestão do governador, e ser entregue como escola de tempo integral à população perezinense piauiense. Tem sido a meta do governador Rafael Fonteles, em todo um planejamento feito, para que cada vez mais nós tenhamos uma escola adequada, para que o ensino-aprendizagem, ele possa ter um resultado melhor. E dentro disso, é necessário que você tenha equipamentos, que tenham salas climatizadas, bons laboratórios. E isso tem acontecido nesse planejamento por todo o Piauí. E a ideia é que a gente chegue ao final da gestão, com as 500 escolas de ensino médio, todas de tempo integral. Então, investir em uma escola moderna, que tenha tecnologia, dados, que tenha também salas climatizadas, bons laboratórios e biblioteca, é garantir que os nossos jovens e as nossas crianças têm educação de mais qualidade. Ainda durante a solenidade, o governador Rafael Fonteles ressaltou o compromisso do Executivo com os investimentos na área da educação. Esse trabalho vai continuar até o próximo ano, provavelmente até 2025. Infelizmente, a velocidade não é a que a gente deseja. Mas aqui mais uma unidade importante, a Benjamin Batista, aqui no centro-norte da cidade de Teresina. Um investimento superior a 3 milhões de reais, quando eu contabilizo tanto a parte de obra, quanto a parte de equipamentos. Então, você vai ter uma unidade totalmente adequada ao ensino de tempo integral, ao melhor processo de ensino-aprendizagem, a educação profissional e tech, que já está tendo essa escola, ou seja, os jovens, além de aprender mais as matérias básicas, como matemática e português, também têm acesso ao currículo profissional ainda no ensino médio. Então, é um modelo que a gente está espalhando por Teresina e pelo interior do Estado para garantir que o Piauí seja a melhor educação do Brasil muito em breve. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba iniciou nesta segunda a entrega de tratores e implementos agrícolas para 25 municípios piauienses. Ao todo, foi destinado cerca de 6 milhões na ação. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, se prepara para iniciar a entrega de tratores e implementos agrícolas para 25 municípios piauienses, um marco importante no desenvolvimento agrícola do Piauí. Um investimento significativo de cerca de 6,3 milhões de reais foi destinado a essa ação, que promete fortalecer a agricultura e impulsionar a economia local. São Raimundonato é uma cidade potencialmente agrícola. Temos a agricultura familiar como uma atividade de subexistência da maioria das pessoas do interior. Então, hoje, aqui o seu Vilmar Moreira, presidente da Associação de Moradores dos Povoados, representa os povoados Onça 1, Onça 2 e Onça 3. Moram ali as margens da barragem Petrônio Portela. Então, esse trator, esse implemento vai facilitar a vida da agricultura familiar que eles trabalham lá. Então, é de suma importância e vem agregar valores para que essa atividade que é de subsistência venha a cada dia melhorar mais ainda em São Raimundonato. A gente sabe que a agricultura familiar é responsável por uma grande porcentagem para colocar o alimento na mesa das famílias brasileiras. Campo Largo não é diferente. São trabalhadas diversas culturas, milho, arroz, feijão, mandioca. São várias culturas que são empregadas dentro da agricultura familiar e praticadas pelas famílias campolarkenses. É um importante mecanismo, acho talvez o mais importante do município. Então, a necessidade desse fortalecimento justamente por conta disso. As prefeituras e associações rurais de diversas cidades do Piauí receberam esses equipamentos que são essenciais para o trabalho no campo. A gente dá um trator desse para o município. O ônus é do município, o ônus do diesel, o ônus da manutenção, o ônus do operador. E o agricultor familiar, que tanto necessita, ele recebe só o benefício da terra gradeada, da terra roçada, da terra plantada e da terra arada. Então, ele planta com mais facilidade e com isso ele consegue plantar mais áreas. Ele sai do braçal e vai para o mecanizado. Um trator trabalha por 120 homens. Então, não é pouco. Veja o que um trator pode proporcionar ao agricultor familiar e certamente isso resulta em mais lucro, então mais renda para o agricultor familiar e, consequentemente, uma vida mais digna, que ele possa cuidar dos seus filhos e sua família com dignidade que cada piauiense, cada trabalhador merece. Além dos tratores, outros aparelhos e implementos agrícolas foram disponibilizados, como grade aradora, carreta, arado e retroescavadeira. Os equipamentos vão auxiliar os agricultores, aumentando a sua produtividade e melhorando suas condições de trabalho. Faz uma grande diferença porque, há alguns tempos, a gente está trabalhando, pagando a hora de um trator, que é muito caro. Hoje nós vamos ver o que a diferença vai fazer porque, através desses grandes materiais, esse equipamento, vai servir para dentro da nossa comunidade e vai fazer uma diferença grande porque vai deixar aquele negócio do arado, de pagar mais caro, para dentro da nossa própria comunidade, para o consumo da agricultura familiar. Vai fazer toda a diferença na nossa vida porque a gente precisava muito de um trator, de uns implementos desses, para a gente melhorar o custo de vida da gente. A gente trabalhar, fazer o arado, plantar, porque lá a gente trabalha com arroz, feijão, mandioca e milho. Então, com uns implementos desses, vai melhorar 100% a nossa produção, o nosso desenvolvimento da nossa comunidade. Não só da nossa comunidade, como das comunidades vizinhas, porque um trator desse vai servir tanto para a nossa comunidade, como para a comunidade vizinha, para a gente ajudar a desenvolver tanto a nossa comunidade, como as comunidades vizinhas e o município. Quando a gente está só na foice, na enxada, no facão, é diferente quando entra um trator que faz um serviço maior, ele faz um arado grande, uma roça grande, e a gente tem uma produção mais adequada para o sustento da nossa população. Com essa entrega, já são 50 municípios beneficiados, e ainda existe uma expectativa de inclusão de outros municípios nas próximas semanas. Já vou marcar novas entregas e agora não para. Então, todas as semanas faremos entrega até encerrar as 98 patrulhas que nós temos na nossa garagem. Por quê? Porque já se avizinha as chuvas, então já começa a vir o período chuvoso. Esse ano chegou um pouco mais cedo, está mais forte, hoje já está um pouco nublado mesmo. Então, os prefeitos já estão precisando, os prefeitos, as associações, as comunidades, já estão precisando gradear as terras para poder já começar o início do período chuvoso plantando. E agora a gente vai ao vivo até a Assembleia Legislativa com o nosso repórter Ricardo Moura Fé. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, André. Boa tarde para você, para os nossos telespectadores da TV Assembleia, para toda a nossa equipe que está trabalhando nesse momento. Pois é, a sessão acabou agora há pouco, no plenário, nós transmitimos ao vivo. E aí, após a sessão, eu acabei flagrando aqui o deputado estadual Hélio Rodrigues, gravando com a assessoria, um projeto de lei muito importante, que ele acabou de apresentar aqui na casa, até copiei aqui do jeito que ele me falou, que é o uso do símbolo internacional de acessibilidade. E aí eu fiz o convite para o deputado participar ao vivo aqui do nosso programa, o Alep TV Primeira Edição, para o senhor falar um pouquinho desse projeto, deputado. Por que é importante esse símbolo? Boa tarde, seja bem-vindo sempre à Casa Sul. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos telespectadores. É dizer, protocolando esse projeto, o símbolo foi adequado e usado a partir de 2015, foi determinado o símbolo internacional de acessibilidade. Então, vendo isso e escutando os amigos, me falaram a oportunidade de apresentar esse projeto também aqui no estado do Piauí, porque também tem que sair na frente. O porquê? Hoje a gente vê aqui nas vagas de garagem, tem um símbolo lá de um cadeirante, de um idoso, tá certo? Mas chega um outro deficiente, um autismo, com deficiência visual, você não consegue identificar. Então, com o uso desse novo símbolo internacional, você não vai nem discriminar a pessoa com deficiência. Por quê? Ali está identificado. O estado, a prefeitura, o shopping, não tem como fazer uma vaga para cada símbolo deficiente. Não tem como fazer um banheiro para cada símbolo deficiente. Então, com isso, em 2015 já foi estabelecido o símbolo internacional de acessibilidade. Então, propomos aqui aos colegas esse projeto de lei para que o estado do Piauí já comece a usar esse símbolo. Então, em resumo, é unificar, né? Todos esses em um só símbolo para utilizar no shopping, em todos os locais públicos. Sim, a ideia é essa aí. O que foi utilizado em 2015 já foi determinado um estudo que tem que haver um símbolo só para todas as deficiências. Que é o que não acontece ainda aqui. Que é o que não acontece ainda aqui. O senhor apresentou o projeto, como é o trâmite dele? Agora ele vai ser votado? Agora vai ser votado. Vai para as comissões para ver a legalidade e logo após votar para o pleno para os deputados votarem e logo após para a sanção do governo do estado do Piauí. Já entra amanhã nas comissões ou não? O senhor não sabe? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque o trabalho aqui da casa parlamentar está bem acelerado. Aqui não está demorando o projeto. E automaticamente está sendo muito rápido a tramitação dos processos, dos projetos de lei. Perfeito. Obrigado, deputado, pela atenção. Um abraço, Ricardo. E uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, deputado. Está aí muito solícito, né? Falou desse projeto importante dele, que realmente em sendo votado amanhã já vai ser encaminhado para o governo do estado e de repente já pode ser sancionado. André, eu retorno já já com você, porque nós tivemos várias matérias importantes. Hoje teve sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Turismo. E nós tivemos diversas discussões importantes aqui na casa. E já já eu retorno contando essas histórias. André. Tá bom, Ricardo. Até daqui a pouco. E a seguir, comércio de Teresina antecipa vendas de produtos natalinos. O caminho das drogas não tem volta. Não entre nessa. A Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, em parceria com a Secretaria de Educação, leva até as escolas o programa Se Liga sobre prevenção às drogas e o mal que elas podem causar. O Se Liga vai às escolas de todo o estado orientando nossos jovens para uma vida saudável e longe das drogas. Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, Secretaria da Educação, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. De volta com o Alep TV, primeira edição. Foi lançado pelo governo do estado do Piauí um chamamento público para a seleção de parceria público-privada de construção de 600 apartamentos. O projeto do residencial terá unidades com dois quartos e será localizado no bairro Aroeiras, zona norte de Teresina. Servidores do estado do Piauí poderão adquirir apartamentos com preços bem mais acessíveis no novo programa de habitação. O governo do estado entende que precisa incentivar tanto o setor da construção civil também como auxiliar no financiamento para a moradia dos seus colaboradores, no caso os servidores estaduais. Então a gente tem esse projeto que é um chamamento público no qual a gente entra junto com o parceiro privado para a construção de imóveis voltados para os servidores públicos. Contudo, esses imóveis não são exclusivos para os servidores. É possível também ser aberto para o restante da população. Agora a gente está em um período de chamamento público no qual a gente vai escolher o parceiro privado até dia 23 de novembro. Depois disso, com a assinatura do contrato, a gente tem aí 18 meses para a entrega do primeiro condomínio e 48 meses para finalizar todo o empreendimento. Essas novas unidades habitacionais devem seguir regras do município de Teresina. Elas devem ter vias de circulação, calçadas e também devem oferecer água potável, sistema de drenagem, energia elétrica e acessibilidade, dentre outros benefícios. Essa parceria público-privada está sendo organizada pela Secretaria de Administração em parceria com a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí. O valor unitário de cada imóvel não ultrapassará R$ 155 mil. Serão 600 apartamentos com pelo menos dois quartos e no mínimo 41,5 metros quadrados de área útil. Esse tipo de programa já foi realizado pelo governo do Estado. O governo já tem o Tiradentes, que é aqui na Zona Leste. As regras são muito semelhantes, a diferença mesmo é só o local, que é um local diferente. Mas as regras são as mesmas. Inclusive, uma parte do valor da venda desses imóveis vai para o Fundo de Previdência dos servidores públicos estaduais também. O comércio de Teresina já está preparado para o Natal. Mesmo que ainda falte mais de um mês para as festas de fim de ano, as lojas já estão esperando os consumidores para o adiantamento das compras. O mês de outubro mal iniciou e o teresinense já pôde perceber que em alguns lugares a decoração de Natal já toma conta de vários ambientes da cidade. Lojas inteiras já anteciparam o período mais iluminado e colorido do ano. Desse jeito, não tem como deixar de entrar no clima. Essa loja, por exemplo, iniciou a decoração de Natal ainda no mês de setembro. Parece até exagero, mas não é não. Tem muita gente que é apaixonada por esse período. E entrar num ambiente como esse e se deparar com tantos itens de Natal deixa a gente até um pouco mais leve. É nesse momento que o espírito natalino toma conta das pessoas. Por aqui, existem árvores de variados tamanhos e cores. Já as luzes fazem o ambiente ficar ainda mais radiante. Para aquela ceia de Natal com a família, até a mesa tem que ficar com as cores do tradicional Papai Noel, que todos os anos usa o vermelho para não deixar a tradição de lado. Mas se preferir o bom velhinho com outros tons, não tem problema. O importante é vivenciar a experiência que o Natal proporciona. A Fabiane já vive esse clima com a família. O Natal nos traz essa leveza, a espiritualidade, a reunião familiar, a paz, e aí o nascimento de Jesus. E aí eu, como sou do Maranhão, não moro aqui em Teresina, vai ser meu primeiro Natal. E a gente já está procurando os artigos decorativos para esse momento tão especial. E principalmente que vai ser o nosso primeiro Natal. A antecipação do Natal, ela vem com que os clientes tenham a oportunidade de adquirir produtos e organizar os seus ambientes residenciais e corporativos. Mas também não deixa de ser uma estratégia de venda. O comércio em si, ele espera que tenha um aumento de vendas em relação ao ano passado. E com certeza nós esperamos que as nossas vendas superem as do ano passado e dos meses para trás. A expectativa dos lojistas com a antecipação da decoração de Natal e consequentemente a venda desse material é grande. Essa outra empresa, por exemplo, espera um faturamento de 10% maior do que foi em 2022. Para isso, a loja está apostando nas tendências natalinas e investindo em cores bem vivas para atrair a clientela. Já faz parte da tradição da loja. Todos os anos a gente busca antecipar a nossa decoração de Natal para que o cliente também ele possa se antecipar. Fazer a sua decoração com calma, escolher. A gente traz todos os anos esses produtos para fazer com que o cliente busque isso na loja. A dona Maria Schelle achou ótimo a ideia de já deixar tudo no ponto para os clientes. E isso tem um motivo. Nesse momento, nós estamos ainda no final de outubro, né? Nem final, meiado de outubro. Então a gente vê, olha, pensa nas pessoas que a gente tem que dar alguma lembrancinha, alguma coisa, pensa no que pode levar para arrumar a sua casa, né? Então nesse período é bom por isso, porque a gente vem com mais calma e a gente já vê o que pode levar, o que vai fazer em casa, o que vai mudar, as coisas do ano passado para agora. Então eu acho legal por isso. A chegada do Natal é sempre motivo para boas vendas e também geração de emprego, como o surgimento das vagas temporárias. Estamos esperando também um grande crescimento. Logo após já agora o Dia das Crianças, o Natal é a data mais esperada. As empresas já estão contratando, estão em busca de mais colaboradores para poder atender a toda a demanda que cresce bastante. Primeiramente com o Black e logo em seguida com o Natal e é isso que estamos esperando. Muitas vendas. Agora que tudo está pronto, é aproveitar e ir às compras. Você tem o seu objeto de desejo, você faz a terapia visual nas nossas empresas, mas você também encontra esse ambiente que é um ambiente totalmente familiar. Aqui você encontra amor, carinho, amizade. Aqui existe uma construção de laços realmente. Não adianta a gente preparar a loja para dentro para vender e não deixar que as pessoas não deixem que esse sentimento entre. Então tem que ter essa, vamos dizer, essa preparação. O Natal está chegando. Então vamos preparar os nossos corações, os nossos lares, as nossas empresas. O Natal está chegando. E agora a gente vai voltar até o plenário da Assembleia Legislativa para chamar o nosso repórter novamente, Ricardo Moura Fé. E aí, Ricardo, quais são as informações da movimentação de hoje aí na Assembleia? Pois é, André, vamos falar agora de capacitação de qualificação porque foram lançados seis novos cursos de pós-graduação pela Escola do Legislativo em solenidade realizada no Salão Nobre e Deputada Francisca Trindade. Confira. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão terá novos cursos de pós-graduação. O lançamento aconteceu durante uma cerimônia no Salão Nobre e Deputada Estadual Francisca Trindade. Nós firmamos aqui o lançamento de cursos de pós-graduação que a partir de agora serão feitas toda a parte de entrega dos diplomas a partir de um trabalho que está sendo firmado com o Conselho Estadual de Educação. Nós iremos agora fazer nós mesmos a questão da entrega com a chancela da Assembleia Legislativa. Então nós passamos a fazer isso de forma organizada. Queremos no próximo ano já estar lançando os nossos primeiros mestrados. Queremos cada vez mais qualificar os nossos servidores para que possamos ajudar na elaboração de leis mas também abrir para a sociedade piauiense esses cursos que vão cada vez mais levar a educação de qualidade. Serão seis cursos ofertados Energias Renováveis Gestão e Saúde Pública Direito Previdenciário do Trabalho Direito Eleitoral Contabilidade e Orçamento Mediação e Gestão de Conflitos O diretor da escola explica que os cursos foram escolhidos a partir da necessidade do mercado. O curso de Energias Renováveis que é uma matéria que está aí na crista da onda que está hoje em evidência porque o mundo precisa de fontes alternativas de energia que sejam sustentáveis para a sustentabilidade do planeta. Então tendo em vista essa necessidade essa premência dessa discussão a escola resolveu ofertar esse curso. Nós resolvemos formatar um curso de gestão em saúde pública que é uma inovação eu tenho certeza que é o primeiro curso que é ofertado pelo menos no Piauí nessa área e também cremos que vai despertar muito interesse na comunidade piauiense. Durante a solenidade um gesto simbólico coordenadores dos cursos receberam o girassol expressando o desejo de sucesso. Dentre os cursos o de gestão de conflitos já tem muitos interessados. Nós sabemos que as nossas doenças mentais as nossas inter-relação com o próximo tem mexido muito com nossa cabeça então há essa necessidade de se trabalhar mediações e gestões com esses conflitos. então esse curso ele vai ser um curso de destaque inclusive nós estamos com muita procura exatamente por isso é um curso que vai ajudar muito na relação interpessoal. Então nesse momento a escola do legislativo está apresentando como proposta para a sociedade e também para os nossos servidores aqui da Assembleia Legislativa. É um curso muito próspero e nós já temos assim muitas pessoas já na inscrição. Diversas entidades prestigiaram o lançamento dos novos cursos. O representante do Conselho Estadual parabenizou a iniciativa da Escola do Legislativo Piauiense. Nós do Conselho Estadual só temos a bater palmas elogiar pela ideia eu acho que é um passo grande fazer leis não é fácil não é simples tem que ter pessoas qualificadas para interpretar para redigir e quanto mais experiência a gente tem melhores leis a gente faz. E aqui na casa aconteceu uma roda de conversa sobre o câncer de mama uma promoção do serviço social da Assembleia Legislativa acompanhe. Servidoras da Assembleia Legislativa participaram de uma roda de conversa sobre o câncer de mama O evento foi organizado pelo Serviço Social da Casa Nós realizamos todas as campanhas como você vê todas as campanhas informativas preventivas através do CEASP do Serviço Social a Assembleia Legislativa continua realizando Nosso objetivo é conscientizar a população levar para eles a importância da prevenção e dos cuidados com o câncer de mama E falar sobre a doença é uma das estratégias para alcançar mais mulheres Porque através através da nossa fala através das informações a gente consegue evitar que mais mulheres tenham ali o câncer de mama com a prevenção Então a gente repassa aqueles valores aquelas mensagens que as mulheres então façam os exames se cuidem preventivamente porque o câncer de mama tem cura então quanto antes fosse o diagnóstico mais chance daquela cura ser completa bem feita O diagnóstico precoce do câncer de mama é um diferencial no tratamento da doença O importante é que a gente faça a divulgação do que é o câncer de mama quais são os fatores de risco e qual é a importância desse mês de outubro com a campanha do outubro rosa para o diagnóstico precoce do câncer de mama A conselheira lembra que muitas mulheres ainda não tem a prática do autoexame e nem sequer visitam especialistas O incrível é que tem muitas mulheres que nunca foram a um ginecologista A gente ainda tem a gente ainda encontra essa situação e mulheres que vão e que às vezes tem medo de realizar o exame e encontrar alguma coisa que é surpreendente quer dizer você faz o exame para que se houver alguma suspensa detectar e fazer um tratamento a tempo porque as chances de cura quando a gente detecta o câncer no início são 95% então é muito grande a chance de cura então a gente tem que trabalhar com a informação para que mais mulheres tenham acesso aos exames ao tratamento A funcionária pública Elisiane Barroso teve câncer de mama e compartilhou a sua experiência Graças a Deus eu sou abençoada eu consegui diagnosticar o câncer de mama aos 37 anos de idade na forma inicial foi um diagnóstico precoce que me permitiu que eu pudesse fazer todo o tratamento e obter o sucesso do tratamento com a benção de Deus Diagnosticado precocemente a chance de cura do câncer de mama aumenta por isso Elisiane encoraja todas as mulheres Que não desista que continue de cabeça firme existe algo muito importante que é claro toda a ciência mas a ciência sem a força interior do paciente ela não consegue prosperar então é força é fé né a fé foi quem me me conduziu todo o processo foi a fé que me manteve de pé para que eu pudesse buscar a minha cura E aqui no plenário nós tivemos uma sessão solene em homenagem ao dia mundial do turismo e ao dia nacional do turismólogo um requerimento de autoria do deputado estadual Henrique Pires Sabe da importância que o turismólogo ele tem na cadeia do turismo né e a gente também veio aqui também mostrar um pouco das ações à frente da pasta do que realmente hoje a pasta é uma pasta focada diretamente exclusivamente para as ações do turismo do estado do Piauí então esse primeiro ano realmente foi mais um ano de programação não foi um ano da questão da execução de infraestrutura né então criamos a questão do sistema de turismo a lei que foi aprovada aqui na Assembleia que foi um pacotão de leis que o governador ele sancionou nos ajudou vão ser aproximadamente quase 8 milhões de reais investidos pelo Cietu que vai fomentar as pessoas que estão na cadeia do turismo pessoas todas elas tem que estar cadastradas no cadastro tanto pessoa física como pessoa jurídica a questão do observatório a questão das IGRs a questão do marketing estadual de turismo que era uma cobrança constante não só da sociedade mas de todo do trade então assim a gente tem buscado realmente de fato contribuir com o turismo do estado do Piauí dentro da nossa equipe e eu não tenho dúvida que como o Ceará fez ele fez uma programação para curto médio e longo prazo e o Piauí ele realmente está no caminho certo para no futuro próximo também ser um ser um dos estados com o maior número de turistas visitados aqui desde que a gente participou como secretário nacional em Brasília do turismo a gente viu a grandeza o desenvolvimento a felicidade a relação de emprego e renda que o turismo traz então desde que cheguei aqui na assembleia eu tenho sido um defensor intransigente de tudo que possa fomentar todo o turismo encaminhamos os indicativos para o governador Rafael prontamente ele devolveu como mensagem nós aprovamos aqui de fórmula célebre e meu amigo deputado Pablo todo o trade todos aqueles que fazem o turismo no estado do Piauí tem instrumentos agora como o Tutu Cietu como o Tutu Observatório e tantos outros que vão ajudar e muito o estado do Piauí nessa geração de emprego e renda nessa indústria que só traz alegria por hoje é só é com você André Ricardo obrigado a toda a equipe e uma ótima semana para a gente nos encontramos amanhã tchau tchau e a seguir confira como foi o eclipse solar que introduz os piauienses simbora Piauí olha vem chegando o Amauri para fazer você sorrir e se divertir vem com toda sua irreverência para mostrar que o Piauí é um estado de graça que a alegria está no povo na rua minha filha agora eu estou na TV Assembleia Piauí cheio de graça que a alegria está no povo na rua na praça Piauí cheio de graça Neste fim de semana muitos terezinenses pararam para ver o eclipse solar um dos locais mais procurados foi a UFIP que disponibilizou telões para a multidão acompanhar o evento vamos ver como foi antes do horário marcado para acontecer o eclipse solar uma multidão se formou para ver o fenômeno nos telescópios montados pelo curso de física da UFIP e a maioria estava com as lentes e materiais de proteção e tentava ver o sol ser encoberto pela lua muito interessante muito interessante né e a galera está toda aqui presente tentando visualizar está um pouco difícil né porque a gente tinha que ter essa lente aqui eles disponibilizaram alguns aqui mas não dá para todos mas a gente está sendo solidário fica só 10 minutinhos é 15 mas a gente controla 10 minutinhos para ver depois passa para os outros para todo mundo ter esse privilégio de ver esse fenômeno da natureza maravilhoso além do telescópio a UFIP montou dois telões para que o público acompanhasse o fenômeno aqui a gente montou uma estrutura com um telescópio que tem um filtro especial o grau de proximidade normal de um telescópio esse é um telescópio que a gente tem aqui que a gente usa para fazer a observação da lua de alguns planetas então a gente vai ter uma visualização bem interessante dele ele é um fenômeno que só acontece quando é um alinhamento perfeito entre a lua passando exatamente no caminho entre o sol e a terra esse caminho pode ser somente parcial às vezes ele pode ser completo ele é um evento um tanto raro a última vez que ele aconteceu foi em 95 a próxima vez que ele vai acontecer em 2027 e o bloqueio da lua quando a lua bloqueia o sol ela permite que a gente estude por exemplo o que a gente chama de corona do sol que é a superfície mais externa do sol esse tipo de estudo por exemplo foi utilizado para descobrir um elemento da tabela periódica o hélio mas também pode ser usado para estudos astronômicos em 1919 utilizou o eclipse para comprovar a teoria de relatividade do Einstein todo mundo dava um jeitinho para não perder o eclipse até o repórter aqui deu uma paradinha para ver o fenômeno e por volta das 4h40 da tarde o momento mais esperado a lua encobrindo quase que a totalidade do sol um fenômeno de encher os olhos e quem podia aproveitava para registrar o momento o Alexandre tentou improvisar para tirar uma foto e deu certo estou aproveitando esse momento essa oportunidade esse lugar e esses equipamentos aqui para estar filmando o eclipse vou postar nas redes sociais o eclipse solar prendeu os olhares de todos mas as crianças essas foram as que mais ficaram encantadas eu achei lindo um fenômeno espetacular bonito eu vi rápido mas eu achei incrível eu nunca tinha visto isso foi minha primeira vez eu achei eu fiquei impressionada e eu quero ver constantemente isso acontecer de novo é bom né a gente aprende aqui foi rápido também é bom que eu aprenda a ciência é um lugar que eu vou estudar né e foi rápido demais né eu vi a lua entrando para a frente me diz uma coisa você viu com esse óculos aí não tia eu usei o filtro soldador a Júlia então ficou maravilhada com o eclipse eu achei incrível primeira vez que eu vejo na minha vida inteira eu nunca vi o eclipse solar na vida mas agora eu vejo pelos meus próprios olhos verdes muito especial assim ela vai guardar para a vida dela inteira vai lembrar que aos 8 anos assim como eu lembro quando eu era criança eu via também os eclipses e ela vai levar isso para a vida inteira é muito muito gratificante né a gente viver e depois a gente vê nossos filhos vivendo as mesmas coisas agora vai demorar um pouco para vermos outro eclipse solar até lá muitos guardarão boas lembranças do dia em que o sol forte de Teresina deu lugar a um belo fenômeno da natureza de Teresina de Teresina de Teresina pesquisas pesquisas apontam que estamos vivendo em uma epidemia da solidão problema que traz diversos malefícios à saúde mental e mesmo física das pessoas vamos entender mais na reportagem em maio deste ano um relatório divulgado por médicos dos Estados Unidos revelou uma epidemia que cresceu silenciosamente nas últimas décadas a questão da solidão os jovens são os mais afetados por esse comportamento com uma redução de 70% no tempo que passam com amigos nas últimas duas décadas as vezes eu me sinto mal mas as vezes também é bom a gente está parar um pouco e ficar só com a nossa própria companhia mesmo para pensar refletir na nossa vida tudo tem um lado bom e um lado ruim se for demais se a pessoa sempre ficar só aí é ruim a gente também precisa ter outras pessoas para compartilhar nossa vida nossas experiências para sorrir desabafar e essa questão não ocorre só nos Estados Unidos uma pesquisa realizada pela consultoria Ipsos em 2020 que incluiu cinco países latino-americanos revelou que no Brasil 36% dos entrevistados disseram se sentir sozinhos e isso piorou após a pandemia por conta do isolamento social a solidão é um estado emocional que afeta milhares de pessoas em todo o mundo com a pandemia essa situação se agravou e o indivíduo que se sente sozinho ele tende a se isolar dificilmente ele vai pedir ajuda então cabe aos familiares aos amigos estarem atentos aos sinais que podem vir de baixo rendimento na escola dificuldade de se relacionar no trabalho apresentando resultados negativos e esse suporte emocional derivado da família dos amigos pode evitar que esse indivíduo caia numa tristeza profunda ou até mesmo em uma depressão e não para por aí os pesquisadores também apontam que o sentimento da solidão está associado a um risco aumentado de várias doenças incluindo doenças cardiovasculares demência acidente vascular cerebral depressão ansiedade e morte prematura por isso hoje a síndrome da solidão está sendo considerada problema de saúde pública nos tornamos solitárias a partir do momento em que a gente mesmo rodeado tem uma sensação de não pertencimento a lugar algum emocionalmente nós sabemos que vai gerar uma ansiedade vai gerar uma depressão uma síndrome do pânico podendo gerar até um burnô a partir do momento que você foge dos problemas para ou trabalhar ou fazer qualquer outra coisa que seja exacerbada são pessoas que estão tudo muito em excesso ou bebem demais ou tudo para fugir ou fazem esportes demais passam cada vez menos tempo na sua própria casa que gere total uma exaustão para quando chegar em casa só dormir então a gente sabe que a depressão a ansiedade tudo isso pode gerar problemas físicos como as questões psicossomáticas fibromialgia lupus que também está tendo o maior caso de lupus então são doenças que o corpo ele não vai aguentando o excesso de questões emocionais e as questões físicas mas nas ruas de Teresina a gente encontrou pessoas que não se sentem sós e existe um motivo que é bastante importante quando a gente tem Deus a gente nunca se sente só mesmo estando só a gente sabe que tem um Deus que está com a gente então eu não me sinto só quem tem Deus no coração não se sente só nunca tudo que eu vou fazer primeiramente peço permissão a Deus só Ele pode permitir se realizar alguma coisa neste mundo hoje em dia que a gente vive de egoísmo então tudo que eu vou fazer eu peço a Deus e tudo por onde eu ando eu ando com Deus no meu coração então por isso que eu não me sinto só ou seja procurar ajuda é uma atitude fundamental para não ficar ou se sentir só primeiro passo é você procurar uma terapia procure uma terapia para que você possa entender porque que você não se sente pertencente a lugar algum então procurar ajuda terapia buscar fazer novos hobbies pouco se fala dos hobbies e o hobby ele faz parte do nosso dia então a gente tem que buscar fazer coisas que a gente gosta buscar sempre estar envolto em sociedade mas de algo prazeroso porque o que é rotina o que é nossa obrigação a gente já faz mas cadê a parte da diversão estamos vivendo para trabalhar sendo que nós temos que trabalhar para viver é diferente o trabalho ele não tem que ocupar a maior parte do seu dia o que ocupa a maior parte do seu dia ele ocupa por ser o local onde a gente mais passa mas a partir do momento acabou o seu horário vá viver sua vida saia o trabalho e deixe o trabalho no trabalho e a seguir os gols do fim de semana no campeonato piauiense não para acesse www.al.pi.leg.br e fique em dia com notícias importantes para você nova plataforma muito mais intuitiva você pode navegar à vontade e mais link para assistir ao vivo a TV Assembleia www.al.pi.leg.br TV Assembleia feita para a gente de volta com a LepTV primeira edição agora para falar de esporte porque a gente teve no final de semana a quinta rodada da série B do campeonato piauiense na cidade de Oeiras o Picos garantiu o acesso para a série A do estadual com uma rodada de antecedência vamos conferir no estádio Gerson Campos o placar foi aberto no início do segundo tempo PH finalizou de fora da área e no rebote João Paulo marcou para o Picos no finalzinho do jogo Oeirense conseguiu empate com Juniel que aproveitou o rebote depois da cobrança de Tiaguinho placar final Oeirense 1 Picos 1 E aqui em Teresina tivemos o confronto entre Flamengo e Piauí O Enxugar Rato conquistou sua primeira vitória na temporada No estádio Lindorfo Monteiro o jogo só esquentou no último minuto do tempo regulamentar Colômbia viu o canto do gol rubro negro aberto e abriu o placar para o Piauí E nos acréscimos o Enxugar Rato ampliou com esse chute cruzado de Suquita que acertou o ângulo esquerdo de Jailson Placar final Piauí 2 Flamengo 0 Agora a gente vai sair do futebol a gente vai falar de artes marciais O Centro de Artes Marciais Saramenezes no bairro Saci Zona Sul de Teresina terá suas atividades socioesportivas e educacionais ampliadas Vamos conferir quais as novas modalidades que serão oferecidas Com a parceria firmada nesta sexta-feira entre a Secretaria de Estado da Educação e Secretaria dos Esportes o CT passará a oferecer aulas de 11 modalidades esportivas como luta olímpica boxe karatê taekwondo judô jiu-jitsu sanda defesa pessoal capoeira uai-tai e kickboxing técnicos e esportistas falam da importância dessa iniciativa a comunidade ela vai estar tendo uma facilidade com esse centro de treinamento essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte juntas é um complemento isso faz com que os alunos interajam tanto melhor o seu rendimento dentro das escolas como no esporte eles vão ter oportunidade de experimentar várias modalidades aqui vai ter dez modalidades então tudo é gratuito eu acredito que eles vão ter o desenvolvimento vão ter o conhecimento coordenação motora e vai ajudar nos estudos também o esporte como eu sempre falo é trabalhar junto com a educação tem um papel muito importante na educação dos jovens e a gente espera dar a nossa contribuição em nome do esporte da educação dos jovens de audiência e ontem foi realizada a terceira edição da festa do peixe de São João do Arraial o evento foi criado para estimular a cadeia produtiva da piscicultura na região um dia inteiro de entretenimento gastronomia e celebração da cultura pesqueira a festa do peixe de São João do Arraial distante 189 quilômetros de Teresina chegou a terceira edição e se transformou em tradição na região a festa do peixe organizada aqui pela prefeitura com esses grupos de produção ela tem como objetivo exatamente incentivar a produção de pescado no município e também buscar um intercâmbio com outros municípios aqui da região o governo do estado também doa alevinos para vários grupos de produção e uma novidade este ano é a produção bem cedo dos alevinos então isso ajuda os produtores a começarem mais cedo e a tirar o peixe mais cedo que melhora a renda aqui a gente tem a degustação tem esse momento de lazer de recriação e ainda combina aqui hoje a quitanda né a quitanda aqui que traz aqui os produtores locais para expor seus produtos para venderem para outras pessoas então é todo um conjunto é uma estratégia montada de fato para a gente fortalecer a agricultura familiar economia local e claro né com festa com festividade interagindo com toda a comunidade aqui na região do Marroazim mas também com todo o município de São João do Arraial o evento contou com uma programação variada teve exposição de produtos da agricultura familiar apresentações artísticas concurso para a escolha do rei e rainha do peixe e distribuição de kits de pesca e alevinos para piscicultores e pescadores o governo do estado vem apoiando esse tipo de atividades através da distribuição de alevinos que estamos fortalecendo a produção de alevinos pelo próprio estado com a criação de uma nova diretoria que é a diretoria de aquicultura e pesca dentro da SAF com uma estrutura toda montada da recuperação do complexo de Nazária que produz alevinos e que hoje em pleno outubro nós estamos tendo a condição de já começar essa distribuição aqui vários produtores serão beneficiados receberão esses alevinos e possivelmente em breve a gente vai estar colhendo os frutos do que a gente está distribuindo aqui aqui com sentimento de muita gratidão essa região hoje que é uma região polo que tem se destacado na área da piscicultura e nós enquanto secretário da agricultura e do meio ambiente estamos aqui abraçando essa causa nós que já entregamos só este ano cerca de 80 mil alevinos aqui em São João do Arraial uma parceria com o governo do estado que vem dando certo hoje serão entregues mais de 30 mil alevinos aqui no município que totaliza um total aí de mais de 100 mil só neste ano de 2023 festa do peixe tem que ter peixe cozido ou na brasa para os convidados no cardápio tilápia tambaqui e pirarucu aqui é o pirarucu só provando para saber o sabor desse peixe é um peixe que precisa ser difundido tanto é bom assado quanto cozido tem dois modelos aí entendeu é um peixe que a população precisa conhecer é um sabor diferenciado entendeu é grande né que é um peixe que chega a cento e tantos quilos então nós estamos aqui em madeira a gente esse peixe vê de lá lá do Luiz do peixe e nós estamos trabalhando começando a trabalhar ele aqui na região e hoje está gostoso maravilha entendeu só provando para saber mesmo mas eu posso garantir pelo que eu já conheço do pirarucu que é um peixe extremamente saboroso peixão hein olha só o Alep TV primeira edição fica por aqui é uma ótima segunda-feira a todos e um bom início de semana tchau